Tem nove processos 4.8.500.10.23.2012.79. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente e implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da ITUMBIAR Transmissoras de Energia SCA. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em maio de 2012, foi publicada a consolidação das árvores da Rede Basso, período 12-14, revisão 2. Em 17 de 2, a SRT solicitou a intubiar a transmissora o encaminhamento até 22 de 3 de informações referentes ao Banco de Capacitores Série, na LT 500 KV Ribeirãozinho, Rio Verde Norte. Em 21 de 3, a ITE solicitou a SRT prazo adicionado de 30 dias para envio das informações solicitadas e, em 11 de 4, o meio de carta, transmissora o encaminhamento das informações. A SRT se manifestou no processo por meio da nota técnica 101 de 2012. A Procuradoria já se manifestou, né? Ou não? A Procuradoria cancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual você tem condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, o cálculo da RAP seguiu os critérios estabelecidos nas normas já conhecidas. Aqui chama a atenção para o valor do investimento, no caso mais de 50 milhões, e uma RAP de mais de 8 milhões. Perguntei isso a SRT porque isso não seria um leilão, porque é um caso muito parecido com o item 7 que o Dr. Romeu retirou de pauta, e aqui a diferença, depois me explicada, é que isso aqui é um compensador série, que muda um pouco em relação ao caso anterior, que é um compensador paralelo, que significa que tem que ser feito naquela subestação por aquela transmissor. Então, se caracteriza como, perfeitamente, como o caso de um reforço. Mas os números chamam a atenção, daí a razão do meu questionamento, e esta é uma da razão também de eu não ter colocado o item no bloco, e essas coisas eu gosto de destacar. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48500-0010-23-2012-79, voto pela emissão de resolução que autoriza a entubiar a transmissora de energia a realizar reforço na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Indicídio pela emissão de resolução que autoriza a entubiar a transmissora a realizar a reforço na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida.